Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por várias meninas aqui desde que eu postei os novos lançamentos das paletinhas de iluminadores da Ruby Rose pra quem não viu vou deixar o link assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo corre lá pra ver os lançamentos e gerou várias dúvidas que tem uma paletinha que parecia com a outra da Ruby Rose então eu venho aqui mostrar pra vocês, comparar essas duas paletinhas pra ver se realmente elas são iguais ou se tem alguma coisa diferente, se vale a pena ter as duas ou uma só já está de bom tamanho bom, se você já gosta desse tipo de vídeo de comparação, já deixa seu like se você está me vendo pela primeira vez, aperta o botãozinho aqui e se inscreva pra não ficar por fora de nenhum conteúdo, de nenhum vídeo porque tem muita novidade no lançamento aqui no canal então sim, bora! Ah, deixa eu falar o batom que eu estou usando é o batom da Anitta, a cor Lotus ele é embala bom gente, então é o seguinte gerou várias dúvidas sobre essa paletinha que é a mais antiguinha da Ruby Rose que é a Glow Your Skin From White e esse novo lançamento, que é essa daqui, que é o modelo Magic Happen e muitas meninas perguntaram se elas são iguais olha só gente, elas tem uma diferença qual? essa daqui é uma paleta maior os iluminadores são maiores e essa daqui é mais compacta, elas são menorzinhas então essa daqui dá pra você levar na bolsa, enfim então essas daqui são os iluminadores ó, dá pra vocês verem que realmente elas são muito parecidas umas com as outras deixa eu abrir aqui pra vocês que fica batendo reflexo, né? aí não dá pra ver direito elas são bem iguaizinhas, tá? eu vou comparar com vocês pra vocês verem que elas são bem parecidas olha só elas são muito iguais a única diferença que eu vi um pouco foi na branca que essa daqui ela é mais dourada e essa aqui ela é mais esbranquiçada essas daqui, ó podem ver que é igualzinha essas três aqui também, ó eu tô usando essa aqui a Galax e essa segunda aqui dá pra vocês verem qual que é de uma qual que é de outra? ó é o mesmo brilho, gente é a mesma cor olha só essa daqui é a Galax que é essa daqui e essa é a segunda daqui, ó então como vocês podem ver não há diferença nessa cor não há diferença, tá? olha só isso aqui então elas são praticamente iguais essa daqui está bem difícil de ser encontrada essa daqui está mais fácil mas assim, quem já tem essa aqui não tem o porquê ter essa daqui também, tá? a não ser que você queira levar na mala, na viagem bom, eu vou fazer o swatch aqui no braço e vou mostrar pra vocês como elas são praticamente idênticas eu achei que só mudou a amarelinha então eu vou montar aqui pra vocês e eu já volto bom, gente, está aqui o swatch então a primeira é da paletinha Pocket que é a pequenininha Magic e a segunda é da paleta Glow Your Skin que é aquela grandona, redonda bom, como vocês podem olhar, ó praticamente são todas iguais a única diferença é a branca mesmo que a da paletinha Pocket, né? a menorzinha, a Magic ela é mais puxada pro dourado a branquinha e na paleta Glow Your Skin que é a maior ela é mais esbranquiçada a branquinha aí, ó essa daqui é a que eu estou usando né, que é a Galax olha são praticamente iguais essas daqui tá, são muito parecidas essas daqui são iguais, gente olha vocês conseguem ver alguma diferença entre elas? tá, espero que vocês consigam ver melhor ó, essa daqui é a dourada mais escura, ó são praticamente iguais, gente iguais ó, mais de pertinho dá pra vocês verem, ó então se vocês não estiverem encontrando aquela paletona maior deles compra essa nova, né a Pocket que é a mesma coisa, gente só diferencia o branquinho mesmo que é a única que diferenciou no outro braço tá as outras duas últimas cores que ficou faltando que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó essa aqui é aquela mais pêssego, ó das duas são iguais, gente eu não consigo ver diferença vocês conseguem ver diferença aí pra vocês? olha essa também é outra dourada olha gente, elas são praticamente idênticas sem tirar nem pôr, tá, gente? a textura é a mesma elas são macias elas também esfarelam um pouco porque elas são muito macias e elas são muito, muito pigmentadas olha bem de pertinho pra vocês verem aqui pra mim não aparece diferença nenhuma entre as cores, gente tá bom? então se vocês não encontrarem a maior zona pode pegar essa aqui que é a mesma coisa, gente não tem necessidade de vocês terem as duas bom, meus amores como vocês viram no SWOT elas são praticamente iguais a única diferença mesmo é a branquinha então, meus amores se vocês já tem essa daqui não tem o porquê comprar a Magic porque elas são idênticas né? como eu havia mostrado pra vocês agora que não dá pra ver mas elas são muito parecidas muito parecidas então não tem necessidade de comprar as duas, tá? a não ser que vocês querem ter assim, pra levar em viagem né? olha só muito parecida então aqui a única diferente mesmo é a branquinha essa é parecida com essa essa é parecida com essa que é a Beauty Arquemist né? essa daqui é a Galaxy igual, ó essa daqui é parecida com a Gold Planet essa daqui é parecida com a Dream e a última com a Bronze Asteroid praticamente iguais como vocês viram no SWOT não há diferenças entre elas somente da branquinha, tá bom? bom então é isso espero que vocês tenham gostado muito dessa resenha qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e qualquer tipo de vídeo que vocês querem coloca aqui também pra eu ficar sabendo o que vocês mais gostam aqui no canal, tá bom? então um grande beijo a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente